Bom dia aos seguidores da TV da página do Repórter Nota 10 A loja Talita Novidades preparou um estoque de primeiro mundo para o retorno das aulas O repórter e o seu filho, repórter no futuro, já vem, já estou aqui na loja Talita Novidades Já se preparando para o retorno das aulas Aproveitando o ensejo aqui, hoje a Talita Novidades está com aquela super promoção E vários sorteios hoje pela loja Talita Novidades na cidade de São Bernardo Fica aqui localizado de frente à Prefeitura Municipal de São Bernardo Aproveite, mamãe e papai, venha com toda a sua família fazer as suas compras de material escolar E principalmente a bolsa Olha o repórter futuramente já escolheu a sua bolsa Olha a bolsa do repórter mais novo Filho do repórter Nota 10 Estamos aqui já nas compras E logo vocês vão acompanhar o sorteio e todo o carinho para a população Bernadense Em nome da loja Talita Novidades A melhor loja da cidade de São Bernardo e de todo o Baixo Parnaíba Loja Talita Novidade é climatizada Preparou um ambiente de primeiro mundo para você e toda a sua família Aproveita E a nossa equipe de reportagem hoje já se encontra aqui na loja Talita Novidade Dá um bom dia aí, novo repórter Bom dia Olha aí, o novo repórter Ele dá um bom dia Mas ele já vai se preparar Entrar na faculdade de reportagem E o repórter Nota 10 vai auxiliar ele nas reportagens em geral Um bom dia para todos vocês Em nome da loja Talita Novidade E o repórter Nota 10 vai auxiliar ele nas reportagem